Eu sou o Alex Rafael e tá começando mais um pub de meu bairro Só bora, deixa seu like, se inscreve, compartilha que é muito importante, ajuda o canal a crescer Vai ter lenda, vai ter trollagem, vai ter comédia, vai ter muita coisa legal galera Todo dia vídeo no canal, beleza? Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vamos pra cima que vai dar bom Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Coisa boa Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Vídeo diferente, vídeo descontrariado Tato, vídeo descont assistants Não, também... Ah, o que é isso? Sim, já quieto. A ver, eram dois, eram... Aparte eram de outra escuadra, eram dois. Ah, o bot... Já que eu lhe disparé em tudo... E o bot não... Uma maldita bala se na tua e se revidiu. Maldita bala, wey! Olá, bom dia. Era para pedir número para o cardeólogo? Por favor, me chamo de um parceiro. Por favor, me chamo de um parceiro. Por favor, me chamo de um parceiro. Um milhão... 129... 725... Estão dois. Acuña é dois dois? Sim, em Colômba. 21 de outubre. Sim. Não há antes. E antes não há, não? Se anota ou quer chamar a central? Ah, é o mesmo? Ah... Sim, 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 sim. Sim, sim. Não há, sim. 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 A notar por favor. Sim. Eu tenho suplantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Me Awesome Let's go Please recall me Let's go Excellent work I'm recalling a teammate Thanks Fall back to safe zone Let's go Let's go Let's go Let's go Enemy's ahead Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.